Bom pessoal, então feito isso, a gente vai agora estar implementando esse cara aqui, tá ok? Então o que é que nós vamos fazer? A gente precisa startar um monte de coisas que nós implementamos que esse componente ele já faz automaticamente, esse cara aqui, esse cara aqui ele já faz muitas coisas automaticamente. Então por exemplo aqui, eu vejo que a propriedade aqui, o modo aqui já está standard, certo? O cálculo do modo já está estabilizado aqui, certo? Aqui o scanning e slipping, ou seja, isso aqui já está pronto, eu não preciso mexer em nada. Só que no nosso exemplo eu não tenho nada disso, ele não existe aqui, o nosso código está limpo, nós vamos ter que fazer isso aqui tudo no braço, tudo na unha, tá ok? Então quem que a gente faz, quem que vai ser responsável? Esse cara aqui, porque ele é do tipo de beacon manager que é o responsável por toda essa mágica, certo? Então vamos lá, vamos fazer na unha, eu gosto de às vezes pegar a coisa no braço que aí o entendimento fica maior. Então se o meu gerenciador de beacon for igual a new, certo? Então o que nós vamos fazer? Então a gente vai startar todo o processo aqui, vamos implementar ele, tá ok? Então é o seguinte, o que é que nós vamos fazer? Primeira coisa que eu vou dizer para ele, então, que esse cara aqui que nós vamos estar trabalhando, então aqui no modo standard, tá certo? Então a gente vai inicializar ele aqui já no modo standard. Então vamos para o braço aqui, programação no braço. Como que a gente implementa isso aqui, pessoal? A gente vai dizer então que o meu gerenciador de beacon, que é esse cara que nós acabamos de criar aqui, ele vai receber quem? O t-beacon manager, certo? t-beacon manager aqui, e aqui então a gente vai pegar aqui o beacon propriamente dito, então get beacon manager, ok? Beleza? E agora eu vou botar então esse modo aqui, t-beacon mod, e aqui ele vai ter quem? Olha só, o standard e o alternative, certo? Nós estamos trabalhando sempre aqui um standard aqui, tá ok? Então olha só, é bom, por isso que é bom, pessoal, você ter esse outro projetinho aqui, para você poder acompanhar aqui, esse cara aqui. Então a gente vai definir algumas propriedades, vamos estartar ele, certo? Tudo na unha sem ter o componente propriamente dito, ok? Antes de nós executarmos esse camarada aqui, o que nós vamos dizer? A gente vai passar mais alguns valores aqui para ele, tá ok? Então olha só, aqui nós vamos chamar o evento, chamar o evento, que aí nós temos o evento onExit, certo? Aqui a gente pode estar chamando aqui o evento dele, vejo que aqui a gente trabalhou aqui com o, nesse exemplo aqui com o exit e com o enter, então aqui que a gente chama ele, tá ok? Mas vamos definir mais umas propriedades aqui primeiro, para depois a gente implementar isso. Então esse meu gerenciador de beacon aqui, se você der um ponto aqui, olha o que aparece aqui, pessoal, aparece tudo isso aqui, tá vendo aqui? Aparece todas as opções aqui, muito interessante aqui, olha, onBeaconEnter, onBeaconExit, aqui olha, onE, muito legal isso aqui, tá ok? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é registrar esse meu UID da Stimot, tá ok? Então eu tenho um camarada aqui chamado RegisterBeacon, certo? E aqui a gente vai botar esse UID aqui da Stimot, certo? Estou registrando esse meu beacon, tá ok? Vejam que lá no componente, foi um barbado, só veio aqui, botou no direito, adicionamos e deu para a bola, certo? E daí a gente simplesmente selecionou ele e adicionamos o camarada aqui. Então no braço aqui, a gente está adicionando, registrando exatamente dessa forma aqui, tá ok? E agora começa a ficar muito fácil, por quê? Porque eu só chamo esse meu gerenciador de beacon aqui e agora vai ter todas as propriedades. O que eu indico para você? Use aqueles que ele tem como default, como padrão, por exemplo aqui, o calc. O default dele é estabilizado, na StimotRal é estabilizado. Então vamos usar esse ponto calc, calc mod aqui, o que a gente vai usar? A gente vai selecionar aqui o tbconManager, o tbconManager, certo? Quem? O... O... Espera aí... Ah, não é, nós estamos no calc mod, né? Ush, certo ponto, o estabilizado. Ok? Faltou igual, ok. Então pessoal, o que eu estou fazendo? Eu só estou deixando como default aquelas opções que nós temos lá. Ah, se for olhar aqui, por exemplo, o que mais que eu tenho aqui de default, né? Default, default, então é o padrão, né? Então, por exemplo aqui, ó, esse sleeping time, 250, beleza, vamos lá. O meu sleeping time, meu gerenciador de beacon, ponto, sleep, eu não lembro mais como é que é, é scanning sleeping time, scanning, aqui ó. É quanto? É 250, né? Beleza. Aí qual que é o outro? Vamos lá. Qual que é o outro? O outro é o scanning time, é 500, beleza, então vamos lá. Gerenciador de beacon, ponto, scanning time, é 500. Beleza. Ok? Feito isso, pessoal, que são os principais aqui, a gente já pode mudar, startar, fazer esse escaneamento. Então, o meu gerenciador de beacon aqui, a gente vai mandar quem? A gente vai mandar, startar o escaneamento. Aqui ó, start scan. Tá ok? Ah, inclusive da mesma forma que nós colocamos esse start scan, a gente pode, no momento que esse formulário for fechado, dá um F12 aqui, no momento que esse formulário aqui for destruído, aqui ó, on, destrói ele aqui, a gente também pode vir aqui e dar um stop scan. Stop scan, beleza? Bom, vai parar o escaneamento. E por fim, pessoal, por fim, a gente vai chamar o evento. Vejam que, lá naquele nosso primeiro projeto aqui, a gente só veio aqui para chamar um beacon enter, deu dois escritos aqui e acabou, né? Nada, nada além disso. Aqui, como é que eu faço? Sempre, sempre, através desse meu gerenciador de beacon. Esse meu gerenciador de beacon aqui. Nós vamos dar um ponto aqui. E aqui, pessoal, o que que eles vão fazer? Nós vamos ter todos os eventos aqui, ó. Ó, on, por exemplo aqui, ó. On beacon enter, tá vendo aqui? On beacon exit, on beacon proximidade. Ou seja, os mesmos, os mesmos que nós temos nesse cara aqui, ó, os mesmos aqui. Então, você vai ter acesso manualmente, tá ok? Então, o que que eles vão fazer? No on beacon enter, ou seja, quando eu entrar em um beacon, né? Em uma área de beacon, o que que eu quero que ele faça, pessoal? Eu quero que ele execute aquele método que nós criamos aqui, ó. Entra beacon. Então, como é que eu faço? Eu vou chamar o método entra beacon. Ok? Opa! Chamaremos o nosso método entra beacon. Certo? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Pessoal, isso aqui já tá pronto, ó. Tá? Isso aqui já tá pronto. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui manualmente. Manualmente. Né? Este modo eu entrei no beacon. Só pra você saber, então, que eu estou aqui no modo manual mesmo, tá ok? Já posso fazer, inclusive, a saída. Também sempre manualmente, tá ok? Então, olha só. Vou dar um Ctrl C aqui. Ctrl C. Ctrl V. Certo? Então, saiu do beacon. Ok? Ctrl Shift C. Já gerou aqui. Aqui, aqui a gente vai, então, já vir aqui. Então, Ctrl C. Ctrl V. Certo? Então, eu vou ter que manualmente, manualmente, saiu, saiu do beacon. Daí, eu vou só pegar aqui, esse cara aqui. Tá. Beleza. É, esses caras aqui já tá o suficiente. Veja só, pessoal. Então, acabamos aqui. Opa, acabamos não. Ainda só falta a gente chamar ele aqui dentro, desse gerenciador. Veja que no on beacon enter, chamou esse cara aqui. Mas, e no on exit, ponto on beacon, opa, on beacon exit, ou seja, quando sair, a gente vai chamar o sai, saiu do beacon. Ok? Beleza, pura. Bom, vamos testar já esse camarada aqui. Primeira coisa, então, vamos rapidamente vir aqui no nosso menu principal. Já chamamos ele aqui. Certo? Damos dois cliques aqui nele. Rápido, tem uma flecha aqui, pra nós não perder tempo, né? Então, aqui, Frem, botar aqui no braço, né? No braço. Já chamando ele todo aqui. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. E tá pronto aqui. Só vou conferir aqui, esse cara aqui. Onde é que tá? Onde é que tá aqui no formulário. Nossa, os últimos eu não tinha botado aqui, né? Tá, beleza. Bom. Ok, vamos testar já esse camarada aqui. Tá, vejo que não tenho nada de componente, tudo manualmente, né? Tudo manualmente, que aí, aí que aparecem os bons, né? Então, vamos já testar esse camarada aqui. Deixa eu ver. Já estou aqui com o celular que é Android aqui. Deixa eu ver se ele tá ok, tá ok. Então, vamos testar aqui. Vou dar um pausa até ele carregar tudo, tá ok? Passou aqui já, passando pro celular, já abrindo aqui, certo? E tá aqui. Vamos lá, beacon. Eu tô, estou com o beacon bem aqui, aquele beacon bem aqui na minha frente. Já vai estar mostrando aqui. Já vai mostrar, já vai mostrar. Ah, não tá mostrando. Será que fiz alguma coisa errada aqui no código? Ah, deixa eu conferir aqui, pessoal, no meu projeto 1 aqui. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Ah, não, peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, eu peguei do, do, em vez de pegar do Stimote, eu peguei do outro. Ah, rapaz. É que tava em cima aqui, fui direto, eu nem li aqui. Então, na verdade, eu coloquei aqui o cara errado. É que aquele é outro Stimote, aquele é outro da EM, e eu tirei a pilhazinha. E como eu agora tô trabalhando mais com o Stimote aqui, então ele tá mais do ladinho aqui. Então, eu não estou usando ele neste primeiro momento, tá ok? Então, agora sim, eu vou até, vou apagar esse camarada aqui. E vamos aguardar aqui, que ele já vai abrir ele aqui de novo. Vamos apagar ele aqui. Já vamos instalar ele aqui, ok? Beleza, já tá abrindo aqui, ó, ótimo. Beacon. Vamos ver aqui se vai dar tudo certo aqui. Ah, deu certo aqui, olha só. Tá aqui manualmente, entrou no beacon, se eu sair com o beacon, ele vai, ele vai mostrar que ele saiu. Então, pessoal, funcionando aqui perfeitamente, esse exemplo aqui, dos meus iBeacons aqui, manualmente. Então, com isso, pessoal, agora você tem um exemplo, aí você olha aqui, cadê o beacon, né? Não tem. Tá todo implementado no braço, tá certo? Então, aí você tem um controle total de situação, aí você passa a entender como que o componente funciona, na verdade. Então, tudo que está fazendo esse cara aqui, certo? Criamos manualmente e, dali a pouco, você pode criar o saiu da região ou de proximidade. Enfim, você pode estar criando qualquer um depois. Tá certo, pessoal? Show de bola, então. Muito interessante isso aqui. Um grande abraço, até mais e tchau.